Oi, oi! Vídeo 3 desse macaquinho, que a gente tá fazendo ele bem passo a passo, pra vocês conseguirem reproduzir ele bem aí também. Pra não ficar nenhuma dúvida, né? Que às vezes as pessoas reclamam que o vídeo foi rápido, que perdeu algum detalhe. Então, tô fazendo esse bem detalhado pra vocês, ok? Então, a gente já tinha deixado o nosso corpinho no último vídeo nesse ponto aqui, e agora a gente vai fechar ele aqui nas laterais, tá? Do corpinho. Então, a gente vai unir as laterais e costurar com um centímetro de costura. Então, acompanha aí comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Depois que eu faço isso, eu posso vir e overlocar, tá? Passar um overlock. Aí, vai ficar assim. Agora, eu vou passar um pês-ponto largo no meio costas, tá vendo? Ó, jogando a costura do meio costas pra um lado só. Então, é um pês-ponto mesmo com um pezinho de máquina, mais larguinho mesmo, no meio costas. Tá? É bom que fica com aquele acabamento mais industrial. Fica um visual bem bonito na roupa, tá? O pês-ponto dá um aspecto bem bacana em roupa, principalmente de sarja, né? Igual essa aí que a gente tá fazendo. Olha só como que tá ficando, né? O corpinho bem bonitinho. Agora, a gente vai pra parte de baixo, né? Do shortinho. Então, agora eu vou unir também as laterais, né? Frente e costas. Eu já tinha fechado o gavião com vocês. Também já tinha overlocado. Agora, eu vou unir as laterais. Um centímetro de costura. E depois, overlocar também. Então, acompanhem comigo. Um centímetro de costura. E depois, overlocar também. Legenda Adriana Zanotto Agora eu uno entre perna, olha só, costura com costura, tá vendo? Coloco o alfinete pra eu poder fechar ali o entre perna do shortinho. Legenda Adriana Zanotto Depois de costurado, pode overlocar também. Agora eu vou pro passante, eu cortei ele com 6 de largura e 35 de comprimento. E eu dobro ele dessa forma aí, olha só. Pode no ferro e passar, se você quiser, mas se não, você pode simplesmente pôr um alfinete e fazer dessa forma que eu faço, ó. Eu venho dobrando ele, alfineto, e faço isso depois também nas extremidades dele. E aí, eu venho e costuro, passo uma costura na beiradinha. E aí, eu venho e costura na beiradinha. E passo uma costura na outra beiradinha também. Depois dele pronto, eu divido ele em três partes, ó. E aí, eu divido ele assim, fica desse jeito. Agora, na hora de encaixar aqui no short, eu vou colocar um no meio costas. Pra me poder marcar aonde vai os outros dois passantes, eu encaixo a lateral do meu short e faço um pique, uns três centímetros pra frente, ó. Eu vou colocar ele na frente, na parte da frente do meu shortinho, só que três centímetros saindo da lateral. E aí, depois que eu faço a sua marcação, eu venho e encaixo o meu passante nesse pique, jogando ele pra lateral, ó. E aí, depois do meu postura skip. E aí, depois do meu postura, ó. Tudo alfinetadinho, agora eu vou unir o corpinho no short. Então, tá tudo alfinetado, tudo overlocado. Agora, eu vou unindo as costuras laterais, olha. Vou alfinetando, também vou encaixando pês com pês. Quando a gente faz a modelagem direitinho, dá tudo certo, tá vendo? Tudo encaixa certinho. Então, eu vou alfinetando pra ficar mais fácil na hora de eu costurar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo alfinetado, eu posso vir passar uma costura de um centímetro jogando as pences todas pro lateral, tá? Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Lá embaixo, olha só, na parte de baixo do pátio, você tem que dar uns piques pra você poder virar e manipular o seu pátio, tá? É super simples, só dá um piquezinho lá embaixo na costura, que aí você consegue jogar o pátio de baixo, olha só, você coloca ele pra dentro e deixa o pátio, que no caso é o direito, pra cima, a linguinha pra cima. Então, uma linguinha fica pra baixo, a outra fica pra cima. E aí, ele fica assim, ó. Viu? E aqui, agora, na hora de fazer o acabamento dessa pontinha, você dobra uma beiradinha, ó, e chapa. Esse meu tá um pouquinho grande, eu vou pegar e vou aparar aqui um pouquinho, pra ele não ficar com a linguinha muito grande. Então, eu virei um centímetro, ó, chapei e coloco o alfinete. Eu faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa do lado avesso, ó, também venho, vou tirar um pedacinho aqui, viro uma pontinha também e alfineto. Coloco um bem certinho sobre o outro, do lado de fora e em cima do lado de dentro. Tô alfinetando, colocando mais um alfinete aqui, pra ficar mais fácil pra me costurar. E agora, eu venho e vou fazer só o quadradinho de baixo, ó. E aí, eu venho e vou fazer só o quadradinho de baixo. E aí, eu venho e vou fazer só o quadradinho de baixo. E aí, eu venho e vou fazer só o quadradinho de baixo. Tchau, tchau. Olha só, tanto por fora quanto por dentro, ele fica bem bonitinho, tá vendo o acabamento? E por fora também fica um luxo. Agora, o patezinho, ele tem que tomar bastante cuidado porque ele tem que casar, tá vendo? A linha da cintura e tal, não pode ficar torto não. Então, você tem que tomar todo esse cuidado na hora que você for fazer. Então, é isso por hoje é só, mas no próximo vídeo a gente vai finalizar esse nosso macaquinho. Tchau.